CYA 256, TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Cooperativa Médica que atende hospitais e policlínicas de Manacapuru é alvo de denúncia protocolada por vereadores do município. Valor do contrato ultrapassa 15 milhões de reais por ano. Na cidade, há pouco mais de 30 médicos. Quantidade de valor muito grande para um serviço que está sendo feito de maneira inadequada e insuficiente para a população. Foi encerrado hoje o prazo para a entrega das emendas parlamentares na Assembleia Legislativa. O prazo final para a votação do projeto de lei orçamentária em plenário é o próximo dia 19 de dezembro. Os deputados ficam impedidos de encerrar o ano legislativo enquanto não votarem o orçamento do Estado. Dia da Pessoa com Deficiência é comemorado com festa no Centro de Convivência da Família na Zona Norte. Eu sou Alex Costa e o Jornal em Tempo desta terça-feira começa agora. Olá, muito boa noite para você. A contratação de uma cooperativa médica que atende aos hospitais e policlínicas de Manacapuru foi alvo de uma denúncia protocolada por vereadores do município. O valor do contrato ultrapassa 15 milhões de reais. Na cidade, pouco mais de 30 médicos realizam atendimentos aos cerca de 100 mil munícipes. Sentada ao sol estava a dona Maria. Ela havia acabado de sair do setor de internação do Hospital Lázaro Reis, em Manacapuru, onde foi tratada de um mioma no útero. Apesar do sangramento ter cessado, ela ainda necessita passar por uma intervenção cirúrgica, que não tem data certa para acontecer. Como é que a senhora está se sentindo? Estou me sentindo ainda muito bem, não. É que eu passei muito mal aqui. A calamidade aqui nesse hospital não é de boa, não. Às vezes nem papel higiênico tem aí, né? Não tem. Não tem um lençol para forrar na cama. Os leitos, é tudo sem lençol, tudo quebrado, as protonas. Tem que trazer de casa. Tem que trazer de casa. Ela e a irmã são naturais do município de Novo Airão e vieram a Manacapuru buscando uma cura para a doença, mas vão voltar para casa apenas com paliativo. Antes, Maria agendou uma nova consulta numa policlínica que fica a poucos metros do hospital. Depois de meia hora de espera ao veredito, a consulta ficou agendada para o dia 26 de janeiro e sem previsão para a realização da cirurgia. Mas ela não é a única a reclamar da prestação do serviço de urgência e emergência em Manacapuru. O pai da Everlane não conseguiu atendimento e espera há dois dias para ser transferido para Manaus. O hospital está meio devagar. E essa demora, ela pode colocar em risco a vida do seu pai? Pode. Pode, porque ele está com dor de cabeça desde oito horas da noite até agora. Nada de ser atendido. Nem medicação deram para ele. O problema foi discutido na manhã desta quarta-feira no plenário da Câmara. Vereadores que se declaram oposição ao prefeito Beto D'Ângelo mencionam um contrato que eles classificam como superfaturado. O contrato com a empresa CEL Atividades Médicas, no valor anual de 15 milhões de reais, foi renovado com a Prefeitura de Manacapuru pela terceira vez. Os médicos são pagos para atender em todas as unidades do município. O problema é que em muitas dessas unidades estão faltando profissionais. Quantidade de valor muito grande para um serviço que está sendo feito de maneira inadequada e insuficiente para a população. A Lei Orçamentária Anual de Manacapuru prevê a destinação de 37 milhões de reais para a área da saúde. Mais da metade do valor é direcionado para a CEL Atividades Médicas. Em plenário, vereadores de situação defenderam a gestão. Eles não dizem que em menos de três anos, mais de seis mil procedimentos cirúrgicos foram realizados em Manacapuru, para os munícipes de Manacapuru, para os munícipes de Anamã, para os munícipes de Capiranca, Belori e Nova Iral. O líder da bancada, no entanto, recusou gravar entrevista. Fomos atrás de uma resposta da Prefeitura. Na Secretaria de Saúde, fomos recebidos pelos secretários de administração e de saúde do município. Eles explicaram que a formalização do contrato não implica a utilização de todo recurso. Quando você faz uma contratação à licitação, você não vai pagar aquela totalidade. Você contratou uma empresa por 15 milhões, por exemplo, mas se ela prestar serviços na ordem de 15 milhões, ela receberá 15 milhões. Se ela prestar serviços na ordem de 5, 6 milhões, 7 milhões, mais ou menos, que é o que ela gasta por ano, ela vai receber por aquilo que presta o serviço. Parlamentares protocolaram denúncia no Ministério Público de Contas, pedindo apuração e rigor nas investigações. Segundo o contrato, pouco mais de 30 médicos de pelo menos 4 especialidades atendem aos mais de 100 mil habitantes em Manacapuru. Só fazendo uma ressalva, a sessão plenária aconteceu nesta terça-feira e não na quarta-feira, como foi dito na reportagem. E uma outra coisa, nós procuramos também os representantes da cooperativa médica que presta esse serviço, mas eles não quiseram atender a nossa equipe de reportagem. E hoje é comemorado o Dia da Pessoa com Deficiência. A data foi celebrada com muita festa nos centros de convivência da família, na Zona Oeste de Manaus. A comemoração reuniu aproximadamente 200 pessoas com deficiência e a programação trouxe festa e alegria para as famílias presentes. Foi uma surpresa receber o cachorro aqui? Não estou vendo, por quê? Mas está gostando da atividade? Estou. Nós estamos há 8 anos aqui nesse projeto aqui. Eu vi bastante melhoria para eles. Os participantes aproveitaram os serviços colocados à disposição deles, como atendimento médico, emissão de RG, serviço social, artesanato e claro que não podia faltar a sinoterapia, que trabalha a capacidade motora e traz muitos benefícios às pessoas com deficiência. É tornar essa política de inclusão muito mais eficiente, muito mais prática. O Amazonas possui 16 mil pessoas com deficiência e a maior conquista foi no setor de empregabilidade. Atualmente, mais de 400 empresas contratam pessoas com deficiência. De acordo com a Lei 8.213, as empresas com até 200 funcionários são obrigadas a ter 2% dos trabalhadores com algum tipo de deficiência. E para aquelas que possuem mais de mil, são obrigadas a ter no mínimo 5%. A inclusão é um movimento mundial de luta das pessoas com deficiência e seus familiares, na busca dos seus direitos e lugar na sociedade. Nada mais justo, não é? E um capitão e um cabo da polícia militar foram presos, suspeitos de serem membros de uma quadrilha que extorquia, roubava caminhões de carga e ainda ameaçava e sequestrava as vítimas. Mariana Rocha. É isso mesmo. Essa quadrilha tinha pelo menos 8 integrantes, entre eles, esses dois policiais. O capitão, identificado como Everton Zaranza Portilho, e também um cabo da polícia militar, identificado por Samuel de Freitas Andrade. O que acontecia? Essa quadrilha, segundo a polícia, ela era acostumada a extorquir, roubar caminhões de carga e ainda praticar sequestros na rodovia AM-010, lá no município de Rio Preto da Eva, no interior do Amazonas. A polícia chegou até esses criminosos porque foi abordada por uma das vítimas, uma pessoa que chegou com os policiais e disse que estava sendo extorquida e ameaçada por esses criminosos. Quando a polícia chegou ao local, abordou aí um caminhão, seis pessoas dessa quadrilha conseguiram fugir, mas os dois policiais foram presos imediatamente. A carga desse caminhão é avaliada em 900 mil reais, quase um milhão de reais. As informações que nós temos é de que o secretário de Segurança Pública do estado do Amazonas, Luiz Marbonatis, foi até o município de Rio Preto da Eva para acompanhar essa ocorrência e a prisão dos dois policiais. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Mariana. Gravíssima essa denúncia, utilizar a farda em benefício próprio, lamentável. E outras notícias do Amazonas no nosso Giro pelo Interior. Em Altazes, o ex-candidato a vereador, Jô Cruz Monteiro, de 22 anos, foi encontrado morto, enterrado em uma cova, nos fundos de uma casa abandonada, próximo a um engarapé. Ele estava desaparecido desde o último sábado, quando a família registrou o boletim de ocorrência pelo sumiço do rapaz. Na segunda-feira, a morte da vítima foi encontrada em uma área de mata. E logo em seguida, o corpo também foi achado. Ainda não há informações sobre a motivação ou suspeitos do crime. Em Tefé, duas pessoas ficaram feridas depois de um acidente de trânsito envolvendo duas motocicletas. O acidente foi no último domingo. Esse vídeo de câmeras de segurança mostra o momento da batida. Segundo populares, um dos motociclistas está embriagado e em alta velocidade. Ele não teria visto outro motoqueiro que teria sido encoberto por um carro. Os dois foram levados ao hospital. Fred de Souza, de 19 anos, teve fratura na perna, continua internado, mas passa bem. O outro homem envolvido no acidente já recebeu alta. No município de Maués, a polícia militar impediu a fuga de duas presas na madrugada desta terça-feira. Elas tentaram escapar da unidade prisional da cidade de Maués e foram interceptadas pela polícia. Uma de 22 anos e outra de 32 anos que cumprem pena por tráfico de drogas naquela unidade. E veja a seguir. Amazonas Energia corta o fornecimento de energia em imóveis da Prefeitura de Presidente Figueiredo. Uma dívida de 11 milhões de reais seria o motivo da interrupção do abastecimento. Agora são 18 horas, 28 minutos. Nós voltamos já. Agora sim. Legenda Adriana Zanotto